Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Três pontos chegando, tá ligado? Chegando. E dessa vez um tá ligado pra gente celebrar, né? Outro dia a gente fez um tá ligado falando, entramos na briga contra o rebaixamento, temos que ficar ligado, pô, fizemos besteira no Campeonato Brasileiro, mas conseguimos reagir, foram sete pontos nos últimos três jogos, o que botou o Atlético numa posição realmente de conforto, resultados expressivos, né? Voltar a ganhar na Arena da Baixada depois de cinco jogos sem vitória foi algo muito legal, do jogo contra o Ceará, ganhar do Bragantino fora de casa, acho que é um resultado muito legal também e principalmente o empate contra o Flamengo, onde eu acho que o nosso desempenho foi o melhor dos três jogos, né? O segundo tempo contra o Flamengo foi onde realmente a gente jogou muito futebol, mas a conversa que eu quero ter agora com vocês, cara, obviamente é focando nas finais. É impossível o produtor de conteúdo, o torcedor do Atlético olhar pra tudo que tá acontecendo e não pensar em Montevidéu e nos confrontos contra o Atlético Menino. O foco da temporada eram as copas e agora que a gente chega num momento decisivo não tem como não ser as copas que predominam na nossa cabeça, né? Eu fico olhando aqui o calendário e contando os dias pra gente chegar lá em Montevidéu, fazer um trabalho maravilhoso e ver o Atlético campeão. Mas eu ouvia isso que eu vou falar pra vocês muito na época que eu acompanhava a Fórmula 1 com meu pai. Confesso que eu não acompanho mais, acho que nem ele, mas na época que tinha Márcia, tinha Rubinho Barrichello, sei lá, os que tinham mais brasileiros, eu sempre ouvia. O que faz mais a diferença é a chegada, é o momento final, né? Quando você precisa ter o gás suficiente pra conseguir atingir sua melhor marca. E eu vejo o Atlético mais ou menos nesse caminho, sabia? Eu vejo um Atlético oscilante ao longo da temporada, isso não tem menor dúvida. É um Atlético que já viveu momentos muito bons, já viveu momentos ruins e voltou a viver momentos bons. Já foi um Atlético que o ponto forte era a defesa, era uma defesa intransponível. Zé Ivaldo melhor do mundo, Antônio Oliveira era o cara que tinha feito a melhor defesa do Brasil. Aí chegou o momento que a defesa passa a tomar gol todo jogo e quem vira o destaque é o ataque, é o trio, Vitinho, Licão, Terancha, aí tem Babi, sabe? Aí o Antônio é demitido, vem Alto Oro, vem Lazzarone, enfim, é um eterno, é uma eterna montanha russa essa temporada do Atlético. Mas eu acho que a gente chega num momento que não tem nem muito mais pra onde correr, sabe? A gente tá postando esse vídeo dia 11 do 11, dia 15 do 12, terminou a temporada. Faltou um mês e pouquinho pra terminar a temporada. Então não sei se vai dar mais tempo pra uma grande oscilação. E hoje eu vejo o Atlético bem. Hoje eu vejo o Atlético dentro de um modelo de jogo que talvez, se a torcida pudesse escolher, não seria o modelo de jogo escolhido, muito pelo contrário, acho que seria um modelo de jogo bem, bem... pouco popular, assim, podemos dizer, sabe? Porque é um modelo de jogo que se constitui muito em defender bem. E defender bem não é algo atrativo, principalmente no futebol brasileiro. Outros cantos podem olhar pra uma boa defesa e ver um valor do cacete. Mas o futebol brasileiro em geral, ele foi criado no ataque, no jogo ofensivo, ainda mais um clube que se apelida de furacão. A gente sabe por que o furacão tem esse apelido. Não foi por defender bem, foi por atacar muito bem, sabe? Então, eu entendo a pouca aprovação, mas foi o caminho que a gente conseguiu pra chegar firme nessa reta final. Então, eu vejo cada vez um Atlético defendendo melhor, um Atlético protegendo bem sua área, um Atlético criando cenários ali pra realmente não deixar os rivais entrarem na área. Os últimos jogos foi basicamente isso. depois do primeiro tempo ali contra o Flamengo, que a gente tava extremamente pilhado, o segundo tempo contra o Flamengo, jogo contra o Bragantino, jogo contra o Ceará, e o rival basicamente entrou na nossa área. Nossa defesa vem fazendo quase um serviço de segurança de boate em camarote ali, vem agindo de maneira muito precisa, de maneira muito sincronizada, protegendo muito bem a área. naturalmente, o Santos fica muito bem protegido. Os volantes vêm tendo um papel fundamental. A gente vê o Eric, cara, crescendo, mas num nível. Hoje, se me perguntarem, vejo poucos volantes jogando mais que o Eric no futebol brasileiro. Tranquilidade pra desarmar, tranquilidade pra distribuir o jogo, pra fazer transição. O Cittadini também, uma pena que não jogou contra o Ceará, mas vem muito bem. É o cara realmente da transição. Chega como elemento surpresa. Até o carizinho, velho, que muita gente não gosta, porra, acho que não dá pra ligar que vem entrando bem, vem dando conta do recado, sabe? Na nossa zaga, porra, o Nico encaixou perfeitamente. O Nico é impressionante, assim. Como a gente não tinha descoberto o Nico antes? O Nico mostra personalidade, o Nico mostra futebol, o Nico mostra versatilidade, o Nico mostra atleticanismo. Falar o que ele falou depois de ir no enterro do Ciclpira é pra pouco. O Pedro Henrique voltou a jogar bola, voltou a fazer a dupla maravilhosa que ele faz com o Thiago Helena, que ainda tem a parceria do Nico, sabe? Esse trio de zaga, cara, é um trio, porra, excelente, assim. Eu não sei se o Thiago Helena vai ter uma longa caminhada com a camisa do Atlético. Eu espero que encerre a carreira aqui. Mas se você me falar, porra, assina Nico, Thiago Helena e Pedro Henrique mais uns dois, três anos, assina fácil. Assina fácil. Com essa zaga, por exemplo, a gente não vê a dificuldade de saída de bola do Pedro Henrique aparecer tanto, porque o Nico sai melhor. E nem a dificuldade do Nico no jogo aéreo aparecer tanto, porque o Pedro Henrique é alto o suficiente. E ainda tem o Thiago Helena liderando isso tudo. Então eles se completam muito bem, sabe? Isso tendo um goleiro como o Santos. Na fase que a gente está chegando na temporada, voltar a ver o Santos oferecer tranquilidade para o torcedor do Atlético é majestoso, é fenomenal. sabe? É gigante. Porque a gente sabe que o Santos bem, ele é ótimo. Mas ele sempre foi e sempre vai ser muito decisivo. Eu acho que decisivo é a palavra que melhor define o Santos. E a gente vai ter muitas decisões. Aí pelos lados, a gente tem Abner e Marcinho. Marcinho crescendo nessa reta final da temporada, trazendo os números junto com ele, né? Foi gol contra o Bragantino. Foi assistência contra a equipe do... Não, foi gol contra o Bragantino. Foi assistência contra a equipe do Ceará. Isso. Sabe? Foi jogador que cada vez mais ganha a confiança da torcida do Atlético. Seguro lá atrás também, ajudando a gente na saída de bola. Marcinho vem crescendo já. Teve um momento ali de muita contestação. O Abner, pelo outro lado, nem preciso falar nada, cara. Pra mim, é um privilégio a gente acompanhar um lateral como o Abner. Privilégio. Pega os números do Abner contra o Ceará. Um lateral que acertou 84% dos passes, deu dois passes decisivos, mais de cinco ações defensivas corretas, ganhou mais de cinco duelos, sei lá, fez o escambal, finalizou, sabe? E esse lateral, consideram que não joga bem. Então, no final das contas, isso só mostra o patamar altíssimo dele. Porque o nível de cobrança é altíssimo também. Mas é um craque, assim. É uma das nossas principais fontes de criatividade. Aí, no trio ofensivo, a gente volta a ver um Kaiser aparecendo, fazendo gols, tendo capacidade de desequilibrar as partidas a favor do Atlético, sabe? Sempre com personalidade, com aquela marra característica. Cada vez mais eu vejo o Kaiser vivendo o seu melhor momento na carreira. O Kaiser chega na cara do gol e tem tranquilidade pra finalizar. Porque o que interfere muito no jogo do Kaiser é isso aqui. Cabeça. E eu acho que, finalmente, o Kaiser tá leve pra encerrar a temporada da melhor maneira possível. E, ao lado do Kaiser, ele tem, talvez, as duas referências técnicas do Atlético. O Terence, que eu também acho que cresce depois de um momento de baixo. Sabe? Um momento que a gente não esperava que o Terence entregasse tão pouco. E, principalmente, o Nicão, que é dono desse time. O Nicão que é decisivo, o Nicão que é influente, o Nicão que cria, o Nicão que finaliza. Então, no final das contas, se a gente olha pro nosso time titular hoje, a gente não vê ninguém embaixo. A gente olha pro nosso banco. Tem boas opções. A gente tem Pedro Rocha. A gente tem vários jovens que dão uma qualidade. Obsólita a qualidade. O Kelvin, o Pedrinho, o Jader, o Juninho. A gente vê jogadores mais consolidados, como o Zé, como o Nicolas. Então, no final das contas, cara, o Atlético é favorito pra alguma final? Não sei. Confesso que eu não sei. Mas eu nem me importaria com isso. Eu, no final das contas, me importo em ver o Atlético bem competitivo. É o que eu falo desde o começo da temporada. Em nenhum momento eu mudei o meu discurso. Isso se chama coerência. O Atlético, no final das contas, ele tem que ser competitivo. Não dá pra garantir título. Mas dá pra garantir competitividade. Porque o Atlético vem sendo muito competitivo. Que bom que a gente chega nesse momento com essa certeza. Competitividade, entrega, sempre vai existir. Não dá pra garantir título. Mas do jeito que a gente é em mata-mata, assim não, hein? Não dá pra garantir título.